Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é domingo, tô aqui fazendo almoço, vou usar a panela de pressão hoje, né, vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô fazendo. Comecei aqui a refogar o alho na panela mesmo, tá vendo? Aí tá na função refogar, aí depois eu vou colocar o feijão, não sei se eu vou colocar cebola, acho que eu não vou colocar não, cebola. Já vou colocar o feijão e a água. Ó, coloquei aqui o feijão, aí coloquei duas folhas de louro e uma cenoura dentro, que depois eu vou passar a cenoura no liquidificador pra fazer um caldo e colocar junto com o feijão. Aí vou colocar a água agora. Acho que esse tanto tá bom. Aí vou fechar e esperar cozinhar. Tô agora fazendo aqui o arroz. Aí ó, já tô usando o potinho da panela. Fiz a medidazinha e é isso aqui que a gente come. Esse tanto. Já fechei ali a panela, tá esperando dar o tempo, né, que ela dá o tempo sozinha. Deixei as coisas lá cozinhando. Vou pendurar as roupas de Maria Luísa, né, que eu lavei ontem. Ela tá dormindo no quarto dela. Aí, quando ela acordar, eu mostro ela a vocês. Vou estender as roupas dela agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ó, tô tirando aqui a pressão da panela. Ela não fez nenhum barulho cozinhando. O único barulho que ela tá fazendo agora é depois que eu mexi no piso pra tirar a pressão. Aí, quando ela terminar aqui eu mostro pra vocês se cozinhou ou não. Pronto, abri aqui e cozinhou. Olha só. Ficou bem cozinhadinho. Aí cozinhou a batata não, a cenoura também. Aí eu vou passar essa cenoura no liquidificador e colocar aqui no feijão. Vou mostrar pra vocês. Já passei a cenoura no liquidificador. Agora eu vou jogar aqui dentro. Aí ela fica no modo aquecido. Pra... Porque no... No manual tem falando que ela fica assim que é pro caldo engrossar. Aí quando você achar que tá bom é só desligar. Ó, coloquei coentro. Coloquei pimentão. Sal. Aí eu vou deixar aqui um pouco, né? Com ela ligada. Pra dar uma pegadazinha. Mas ó, como ficou bonito. Ficou bem cozinhadinho. Gente, eu amei. Porque não fez nenhum barulho. Muito silenciosa. E ela programa o tempo sozinha. Foi um... Foi 40 minutos aqui pra cozinhar. E detalhe, né? Eu não tinha colocado o feijão na água de molho, né? Já coloquei assim. Eu li aqui que pra ele engrossar, tem que colocar no modo refogar. Tava só no modo aquecido, né? Que eu falei pra vocês. Ia ficar só, tipo... Deixar aquecido o feijão. Aí como agora tá no modo refogar, ele vai dar uma engrossadinha no... No molho, ó. No caldo. Tá vendo? Ó. Após abrir a panela, deixa o molho refogar e mexa de vez em quando. O feijão até engrossar o caldo no ponto desejado. Pronto. Aí agora eu vou fazer a carne. Vou fazer a carne na airfry. Mas sério, melhor compra da vida. Ó, fiz esses pão com alho aqui. Eu triturei o alho, passei manteiga e o alho tá no... é alho com azeite. Aí eu fiz esse aqui, aí eu coloco na airfry. Vou mostrar aqui como é que eu faço. Eu coloco na airfry e deixo 5 minutos. Ele fica bem douradinho e é bom pra comer. Aí fica parecido pão de alho. Seria bom se tivesse um queijinho ou um requeijão. Mas assim é bom também. Olha só como é que fica. Fica bem bonitinho. Eu vou colocando de dois em dois. Já passei... Já passei sal grosso aqui na carne. O feijão tá aqui, ó. Bobulhando. Maria Luís aqui. A gente almoçou. Depois que a gente almoçou, eu limpei aqui o quarto. Limpei a casa toda. Mas eu não gravei. As roupas de Marli já devem estar secas. Eu limpei esse negócio também que tava cheio de poeira. Aí eu não lavei o banheiro. Eu só passei um pano porque ele tá limpo. Aí agora é 4 horas. Eu vou dar um banho em Maria Luísa. Né, mãe? É? Bora tomar banho? Bora? Bora? Bora tomar banho? Bora? Bora? Vamos? Vamos. Já é outro dia. Hoje é segunda-feira já. E eu nem fui pra academia. Agora é 9 horas da manhã. Eu não fui pra academia porque... Na hora que eu acordei 5 horas, 5 e meia, o Matheus tava acordada ainda. Aí não tinha como eu ir pra feira. Não tinha como ir pra academia por conta que ele tava acordado e se eu fosse ele ia dormir e Maria Luísa ia acabar acordando. Aí não tinha como ir pra ela, né? Aí eu filmei fazendo a janta, né? Ontem, fazendo não. Foi só uma parte, né? Eu fiz carne de boi com macaxeira pra gente jantar e cuscuz. Aí eu não gravei mais. Eu acabei dormindo cedo. Maria Luísa também dormiu. Agora ela tá dormindo. E o Matheus tá dormindo também. Agora eu coloquei pra esquentar aqui a macaxeira. Pra poder tomar café. Maria Luísa ainda não acordou. Vou lavar aqueles pratos ali. De ontem, de noite, né? Tem pouquinho até. Quando ela acordar eu mostro ela pra vocês. Maria Luísa acordou agora. Já é meio dia. E já vai almoçar. Feijãozinho, arroz, omeletezinha, né mãe? E eu vou dar ela. Não vou deixar ela comer sozinha, não. Não tô almoçando agora porque... Tô cheia, me destante. Né? Bora almoçar? Bora? Oi. Maria Luísa almoçou. Ela conseguiu comer a comida toda. Só eu dando mesmo pra ela conseguir comer. E só eu comi porque tava assistindo. Aí ela dormiu. Já acordou. Aí ela já acordou. E agora eu vou tirar as roupas dela que tava no varal, né? Eu coloquei até o varal aqui dentro do quarto. Vou mostrar aqui. Ó, o varal tá aqui porque... A construção daqui do lado tava descarregando um caminhão de areia. A sorte que eu vi logo. Aí eu vou tirar. As roupas já tão secas. Vou tirar. E vou dobrar umas que tá lá no quarto dela também. Vou começar a tirar logo agora. Ó, já tem umas aqui. Quer descer da cama? Hum? Quer? Quer, mãe? Quer não? Pois fica aí, quietinho. Vamos tirar as roupas aqui. A mãe vai tirar as suas roupas. Viu? Viu? Piar meinha. Ô, meu Deus. Vou finalizar o vídeo de hoje, né? Porque eu tenho que postar já hoje. E eu vou ter que começar outro. Se você gostou, deixa o gostei. Comenta aqui embaixo. E até o próximo vídeo.